Olá, meus queridos alunos, meus amigos, minhas amigas, quem vos fala é o professor Rodrigo Gimenez e estarei falando um pouquinho hoje com vocês sobre a evolução dos seres vivos. Essa aula aqui é mais voltada para o ensino fundamental 2, 6º, 7º, 8º e 9º ano, mas também pode servir para relembrar ou para uma introdução nas aulas do ensino médio, 2º ano ou 3º ano. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a evolução dos seres vivos. Tema esse aí, meio polêmico, muitas vezes tem uma polinização em cima do assunto e só quero lembrar aqui que vamos explicar as visões evolutivas, científicas e falar sobre as teorias. Evolução dos seres vivos. Tem duas linhas a respeito da evolução dos seres vivos. A mais antiga e ainda seguida por algumas pessoas e acreditadas por algumas pessoas é o fixismo. O fixismo diz que tudo foi feito por Deus e tudo é imutável, pois Deus é imutável. Então, essa teoria aqui foi seguida durante muito tempo, porém aí surgiu o evolucionismo, que é a teoria mais aceita atualmente, que diz que os seres vivos estão mudando, estão em constante mudança, sofrendo alterações no processo chamado de evolução. Fixismo. O que defende os fixistas? Os fixistas defendem que as espécies são permanentes, espécies perfeitas, espécies imutáveis, independentemente umas das outras. Esse é o pensamento do fixismo. Certo? Então, isso que pensam os fixistas. Fixistas importantes. Platão e Aristóteles. Lineu, criacionistas com ideia evolucionista. E Kutcher. Lineu foi um dos primeiros a começar a questionar o fixismo. E apropor algumas ideias evolucionistas a respeito desse assunto. Criacionismo. Criacionismo diz que Deus criou as coisas através de um ato chamado de criação. Deus transcende e é... Não muda, é imutável. Então, Deus teria criado tudo e tudo continuaria do jeito que é pela eternidade. Imutável. Espontaneísmo. Espontaneísmo é uma ideia de que matéria inanimada poderia estar formando seres vivos a partir dessa matéria inanimada. E o catastrofismo, né, diz aí que catástrofes podem interferir na vida dos seres vivos. Certo? Aqui eu tenho a queda de um meteorito e aqui a erupção vulcânica. Criacionismo. Lineu. Né, criacionismo. Lineu pensava também que Deus, como criador, é forma de criação definitiva. E as modificações seriam ausentes. Então, Deus criou o homem. E o espontaneísmo. Quem criou essa ideia do espontaneísmo foi Aristóteles. A origem em matéria inerte. Ou seja, a origem da vida a partir da matéria inanimada. Condições especiais eram necessárias aí para surgir esses seres vivos, né. E o princípio ativo. Existia um princípio ativo aí que fazia essa matéria inanimada se tornar matéria animada. Esse princípio ativo possivelmente viria de Deus. Que eu tenho uma receita dessa época para criar um rato, né. A partir de um grão. Envolvido em um pedaço de camisa com suor de mulher. Enterrado num vaso de terra. Né. Daria o resultado aí uma ratazana. Né. Quando Deus colocaria ali o seu princípio ativo da vida, né. E espontaneamente surgiria a vida a partir da matéria inanimada. Essa teoria também é chamada de abiogênese. Catastrofismo. Proposto por Cuvier. As alterações na terra causadas por fenômenos naturais. Fenômenos naturais, por sua vez, considerados intervenções divinas. A evolução biológica gradual ou por meio de catástrofes. Já começava-se a fazer algumas perguntas, né. Que a evolução poderia estar acontecendo gradualmente por meio dessas catástrofes. Porém, essas catástrofes, segundo Cuvier. É. Seriam aí ocasionadas pela mão divina, né. Pela mão, pelo poder de Deus. Que intervinha, né. Causando a extinção dos dinossauros, por exemplo. E abrindo aí a possibilidade da evolução dos demais seres vivos que sobreviveram. Por que que não foi aceito o fixismo? Porque o fixismo não explica como o processo de evolução das espécies acontece. É um caráter dogmático. Começa a ser proposto em causa. Linneu, ao desenvolver o estudo sistemático das espécies atuais, contribuiu para o evolucionismo. Pois esse estudo sistemático expressava a evolução dos seres vivos. E como tinha evoluído de uns para os outros. Porém, lembrando que Linneu era ainda adepto do fixismo. E não, né. Do fixismo, do criacionismo, né. E não do evolucionismo. Porém, ele começou a perceber aí um grau de parentesco entre os indivíduos. Agora vamos falar um pouquinho do evolucionismo. O que defende os evolucionistas? Os evolucionistas, né. Consideram que os seres vivos da atualidade. São o resultado da modificação de seres vivos existentes no passado. Aqui, um exemplo, né. Da evolução do cavalo. Como que começou no passado, né. E foi evoluindo, surgindo novas características que foram dando origem aí a diferentes tipos de cavalos. Porém, todos, hoje, né. Nós sabemos todos da mesma espécie. E quando nós falamos de cavalo. Teorias evolucionistas. As teorias evolucionistas mais conhecidas são o lamarquismo proposto por Lamarck e o darwinismo proposto por Darwin. Então, nós vamos ver um pouquinho o que fala cada uma dessas teorias. Lamarquismo. Teoria desenvolvida por Lamarck, que era um taxonomista. Lamarck defendia que os seres vivos proviam de outros seres vivos e cada espécie ocupava um lugar na escala natural e o homem estava no topo. A teoria da evolução elaborada por Lamarck, em 1809, evidencia dois princípios. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos características adquiridas ou dos caracteres adquiridos. Então, segundo Lamarck, os seres vivos evoluíam por usar ou não usar uma determinada parte do corpo. E quando usava determinado órgão, determinada parte do corpo, surgiam novas características que eram transmitidas, que ele chamava de caracteres, que eram transmitidos de geração em geração. Quando deixava de usar, também acontecia a mesma coisa. A lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, o Lamarckismo propõe duas leis. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Modificações no ambiente exigiam novas necessidades, segundo a lei do uso e desuso. Novos comportamentos. Essas novas necessidades faziam os indivíduos terem novos comportamentos. Esses novos comportamentos aqui levavam a modificações no organismo. Essas modificações transmitidas, de características adquiridas, eram transmitidas aos seus descendentes. A adaptação da espécie acontecia ao longo das gerações. Então, a lei do uso e desuso diz isso. No caso aqui, a girafa, quando usou o pescoço para pegar a comida no alto das copas das árvores, não nos arbustos, faziam uso excessivo dos pescoços, dos músculos, dos braços ali. E aconteceu que a parte dianteira dos membros desse animal cresceram. E o pescoço cresceu também, de tanto ela usar para pegar a comida no alto das árvores. As outras que não faziam esse processo, o pescoço, por desuso, continuaram pequenos, não cresceram. Então, essa aqui é a lei do uso e desuso. Ela exige modificações no ambiente, vão exigir das novas, nas espécies, novas necessidades que geram novos comportamentos. Esses novos comportamentos trazem modificações no organismo. Essas modificações no organismo, que são novos, que são características adquiridas, são transmitidas aos descendentes. E essa adaptação da espécie ocorre ao longo de gerações. A lei do uso e desuso. Então, as partes do corpo, extensivamente usadas por um organismo, desenvolvem-se. E as não usadas, atrofiam-se. Aqui é o exemplo da pata, do pato, da patinha do pato ali. E tanto precisar de nadar, nadar, foi crescendo as membranas entre os dedos, dando origem àquela membrana interdigital nos pés dos patos. Sabemos que isso não é bem verdade. Não é verdade. Agora, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. As características que um organismo adquire ao longo da sua vida, são transmitidas à sua descendência. Então, segundo essa teoria aí, surgiu uma nova característica, foi benéfica, os filhos vão manter essa característica e vão ir transmitindo de geração em geração. As críticas ao lamarquismo. Vamos ver aí as principais críticas. O lamarquismo atribuiu intencionalmente aos seres vivos, que desenvolvem um esforço de adaptação ao ambiente. Então, segundo o lamarquismo, os seres vivos tinham uma intencionalidade de evoluir. Então, precisava-se de sobreviver, então criava-se com o uso ou desuso de um determinado órgão, e surgiu uma nova característica. A lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações. E os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão, quando um deixam de ser usado. E aquele caso, por exemplo, do cara do halterofilista, que malha bastante, fica fortão e tal. Se ele parar de malhar, vai murchar, vai atrofiar esses músculos. E outra coisa, se ele tiver um filhinho, esse filhinho não vai nascer malhado, fortão, que nem o Schwarzenegger. Uma outra prova que isso não é verdade, que essa lei do uso e desuso não é verdade, é, por exemplo, se cortar, as pessoas que cortam as caudas dos cães, por motivo de estética, quando eles se reproduzem, os filhotes não passam essas características adquiridas aos seus filhotes. Eles nascem todos com caldo. Então, as características adquiridas ao longo da vida de um ser vivo, afetam apenas a sua parte somática, a sua parte do corpo, e não o material genético. Ou seja, não são transmitidos aos descendentes. Então, esses três pontos aí derrubam a teoria lamarquista. Então, quando foi derrubada, nós consideramos essa teoria refutada. Agora vamos falar do Darwinismo. É, a teoria desenvolvida por Charles Darwin. Darwin baseou-se nas teorias uniformitaristas. A Terra é muito antiga e está constantemente em mudança. A vida na Terra também evolui pela acumulação de pequenas alterações ao longo de grandes períodos de tempo. Dois aspectos principais das teorias de Darwin são As diversas formas de vida surgiram a partir de ancestrais por mortificações na descendência. O mecanismo de modificação é a seleção natural. Então, segundo a teoria de Darwin, esses dois princípios aí que fazem surgir novas espécies. Então, teria aí todos esses mamíferos aqui tiveram, no caso, um ancestral em comum. Porém, surgiram modificações em determinada linhagem que deu origem a diferentes espécies de mamíferos. MUTAÇÃO GÊNICA E A SELEÇÃO NATURAL A seleção natural é um sucesso reprodutivo diferencial resultante da interação dos organismos com o meio. Os fatores ambientais filtram as variações hereditárias, favorecendo umas em vez das outras. Indivíduos com características favoráveis têm maior descendência do que indivíduos sem essas características. Consequentemente, o aumento de características favoráveis na população conduz à evolução. Então, segundo o evolucionismo, quando surge alguma característica que favorece a evolução, a vida de um indivíduo, essa característica é mantida na espécie e vai sendo aprimorada durante as gerações, geração em geração e passadas adiante. Essas características novas, na verdade, surgem a partir de mutações genéticas que provocam o surgimento de novas características. E essas características são selecionadas pela natureza, pelo ambiente e esse processo é chamado de seleção natural. Seleção natural filtra, então, as variações hereditárias, fixa, mantém as que têm uma característica favorável, que favorece a vida desse indivíduo no ambiente e elimina aqueles que têm a característica desfavorável. Revolucionismo e Darwinismo, aqui é seleção natural. Aqui eu tenho dois exemplos. Aqui, dois tipos, uma borboleta da mesma espécie, porém, antes da evolução industrial, as árvores tinham uma casca bem branquinha, tranquila, lá na Inglaterra. E aí tinha a maior quantidade de borboletas brancas. Com o passar do tempo, depois da revolução industrial, o que aconteceu? Teve aí, começou a sujar, né, pelo picumã, pela fumaça, né, das fábricas, o tronco das árvores. E observou-se que o número de borboletas pretas era bem maior do que o de borboletas brancas. O que isso tem a ver com a evolução? Tem a ver com que, nesse caso, no primeiro caso, a borboleta branca estava mais bem adaptada, tinha uma característica que poderia ser passada com mais facilidade geração em geração. Nesse outro caso aqui, é o contrário, né, a fuligem, né, empretejou ali o troco das árvores e camuflava melhor as borboletas pretas. Por isso que aumentou o número de borboletas pretas e diminuiu o número de borboletas brancas. Isso aí acontece pela seleção natural. O ambiente seleciona os seres que estão mais aptos e tende a eliminar os que estão menos aptos a viver naquele ambiente. Evolução segundo Darwin. Aqui eu tenho quatro acontecimentos. Letra A. Os indivíduos de uma população apresentam variações nas suas características. Então, nesse primeiro caso, eu tenho ratinhos brancos e ratinhos pretinhos. B. As espécies produzem mais descendentes do que aqueles que podem sobreviver. Então, começa a produzir, produzir, primeira geração, terceira geração e na décima geração. O que começa a acontecer? Começa a acontecer a morte. Aumentou muito o número desses indivíduos e começa a ter uma luta pela sobrevivência. Então, vem para a letra C. Entre os indivíduos existe uma luta pela sobrevivência. O que acontece com essa luta? Alguns vão acabar morrendo no decorrer dessa luta. Alguns indivíduos têm mais possibilidade de sobreviver do que os outros. Aqueles mais fracos que não se alimentaram direito aqui na luta pela sobrevivência não conseguem fugir com facilidade dos seus predadores. Eles são eliminados. Por que ele não conseguiu lutar pela comida? Conseguir a comida porque ele tinha algumas características que deixou ele mais frágil do que os demais. E isso levou eles a serem caçados e comidos, sendo retirados esses genes daquele ambiente. Os demais que sobreviveram, conseguiam se alimentar, tinham características que favoreciam a sua sobrevivência. E não eram caçados e conseguiam passar seus genes adiante. Evolução e seleção natural trabalhando aqui pode levar ao surgimento de uma espécie mais forte, uma espécie diferente no futuro. Darwin também se baseou na seleção artificial para salientar o poder da seleção artificial como motor da evolução. O ser humano modificou em curto período de tempo espécies de animais domésticos ou de plantas pelo cruzamento de indivíduos com características desejáveis. Então aqui o caso do pombo, foi cruzando um indivíduo com outro e fez surgir várias espécies diferentes de pombo. Isso aqui foi feito não pela seleção natural, mas sim pela seleção artificial. Provando aí que a natureza faz isso também, mas não intencionalmente que nem o ser humano fez aqui, intencionalmente. Na época em que Darwin sugeriu essas teorias evolucionistas, foi muito criticado, pois na Bíblia estavam presentes as ideias fixistas. Por isso Darwin via-se obrigado a usar disfarces, como por exemplo, não, isso aqui é uma brincadeira, o pessoal fala que o pessoal caracterizou Darwin, falando que ele veio do macaco e tal. Porque nem ele mesmo, ele percebeu que isso acontecia na natureza, mas ele mesmo era, vamos dizer assim, lia a Bíblia e via que na Bíblia falava uma coisa e na natureza não estava acontecendo bem aquilo do jeito que estava ali. Não era fixo, as espécies mutavam, então ele foi muito criticado, zombado, e isso aqui é uma caricatura dele, mostrando aí um tipo de zombaria em relação a Darwin, a cabeça dele com o corpo de macaco. Aí que dá aquela ideia que o povo fala, a evolução fala que o homem veio do macaco, isso não procede, o homem não veio do macaco, senão lá no zoológico, lá no mato, de vez em quando nascia um homenzinho, um nenenzinho, humano do macaco, isso não acontece. Apenas teve um processo evolutivo, tivemos um ancestral comum, que levou ao surgimento de várias espécies distintas, entre elas o homem e o macaco, que são parentes distantes na cadeia evolutiva, mas não são, um não veio do outro, isso aí não procede, não é correto afirmar que o homem veio do macaco, isso é um mito. Argumentos a favor do darwinismo, diferentes áreas contribuíram para a consolidação do conceito de evolução, a paleontologia, ao achar os fósseis, mostrava que do passado os seres parecidos, semelhantes aos atuais, existiram, e com o tempo eles foram sendo extintos, e surgindo outros cada vez mais parecidos com os atuais. O estudo da anatomia comparada, fazendo a comparação dos órgãos, a posição dos órgãos, o formato dos órgãos dos indivíduos, das espécies, a embriologia, estudando aí o processo de formação do embrião, como que acontece as fases, as etapas, vendo as semelhanças, a biogeografia, a biologia celular e molecular, tudo isso aí trouxe argumentos a favor do evolucionismo e do darwinismo. A paleontologia, através dos fósseis, que são vestidos de organismos do passado, impressos em rochas, mostrando aí que tivemos ancestrais comuns, que os animais tiveram ancestrais em comum, no caso aqui, mostrando a questão do cavalo e da zebra e seus ancestrais em comum, que existiram no passado, e que podemos estudar através dos fósseis, que são restos e impressões de seres vivos que viveram há muito tempo atrás. A anatomia comparada, fazendo a comparação da anatomia de alguns indivíduos. A embriologia, que vai ver aí a semelhança do desenvolvimento embrionário entre os indivíduos. Quanto mais próximo, mais parecido seria durante a fase do embrião, desenvolvimento embrionário. Quanto mais distante, mais diferente seria o embrião. O embrião humano, por exemplo, é muito diferente do embrião do peixe. Porém, ele é mais parecido aqui com o embrião da galinha. Se eu fosse olhar o embrião de um símio, de um orangotango, de um chimpanzé, seria bem mais parecido do que o embrião de um homem. Então nós vamos vendo aí uma linha evolutiva, uma aproximação de forma um do outro, que pode comprovar aí o grau de parentesco. Isso aqui é uma charge aqui, falando sobre evolucionismo. Só para descontrair a situação. Darwinismo e Lamarquismo. Vamos voltar aí e falar sobre a questão do pescoço da girafa. Lamarque, por incrível que pareça, nunca falou que a girafa usou o pescoço, mas o pessoal usa a questão do pescoço da girafa como se fosse a fala de Lamarque. Então, segundo a ideia de Lamarque, existia aí na floresta e as graminhas, existiam aí girafas com pescoço longo e pescoço curto. A de pescoço curto se alimentava muito bem, obrigado aqui da grama, e de pescoço longo conseguiam comer as árvores, a comida na lauta da copa das árvores. Com o tempo, a setinha aqui representa o tempo, o que aconteceu? Sumiu a gramínea, as gramíneas ficaram mais escassas. O que pode ter acontecido? As girafas pequenas morreram, e com o tempo o pescoço delas foi crescendo, tanto elas se esforçarem para pegar, e foi crescendo o pescoço com o passar do tempo, chegando no estágio que está hoje em dia. Segundo Darwin, aconteceu o mesmo processo, sumiu as gramas, porém tinha dois tipos de espécies de girafa, pescoço, tipo de girafa, pescoço, girafas com pescoço longo, girafas com pescoço curto. Como as do pescoço curto não conseguiam comer no alto das copas, as árvores foram eliminadas, morreram de fome, e ficou somente as do pescoço grande que passou essa característica para os seus descendentes. Então, o Lamarquismo diz que o esforço conduziu o crescimento do pescoço, e esta característica foi passada à descendência. Já o Darwinismo diz que as girafas de pescoço mais compridos conseguiam se alimentar melhor do que as outras, como tal, deixaram mais descendentes e as outras foram sendo eliminadas. Então, evolução, o Lamarquismo levou ao Darwinismo, e o Darwinismo levou ao Nildarvinismo. O que é o Nildarvinismo? É a teoria mais atual, corroborada com a genética. Ela explica, o Nildarvinismo explica que a passagem é a hereditaridade das características através da molécula de DNA. Então, ela vem incorporar e explicar como surgem as características favoráveis ou desfavoráveis de uma espécie. Darwin não sabia disso, só sabia que surgia, que existiam essas variações dentro de uma mesma espécie. Hoje, sabe-se que essas variações acontecem através de mutações na molécula de DNA, que traz diferenças que podem ser favoráveis ou desfavoráveis ao indivíduo portador. Então, o Nildarvinismo é a teoria atual, é a teoria corroborada pela genética, unindo a genética ao Darwinismo. Relação biológica com a filosofia. Ao longo do tempo, a filosofia evoluiu, tal como o pensamento. Essa evolução do pensamento levou a biologia a progredir também no campo da evolução, nos termos da filosofia. Bom pessoal, isso aí foi mais uma aulinha sobre a evolução dos seres vivos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha aí e compartilhe com seus amigos, se inscrevam no meu canal e podem aí falar comigo através do Facebook, tirar algumas dúvidas e sugerir também aulas. Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Um abraço. Tchau.